Oi, tudo bem? Aqui é o Welda com mais um novo vídeo pra você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música Youth, do Shawn Mendes e do Khalid. Uma música bem legal aí, recomendada pra todos os níveis, eu acho que vai tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação, link pro meu grupo aqui no Telegram, grupo de inglês. Tem muita coisa boa que eu posto lá, tá? Conteúdo diário. Então, o link tá aqui embaixo pra você entrar nesse grupo. Aqui embaixo também tem o link pra você poder aí assistir o videoclipe oficial e também o da letra, o videoclipe com a letra também da música. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque tem sessão desbloqueio ao vivo agora todas as segundas-feiras. Eu tô ao vivo sempre lá no Instagram e ao vivo aqui também no YouTube com o Game Show. Fica alerta, é só se inscrever aí nos dois canais, se inscreve aqui no YouTube e também me segue lá no Instagram, é o Der Cortez em inglês, pra você não perder nada. Vamos lá. Youth, do Shawn Mendes. Como sempre, eu não vou tocar aqui por causa de direitos autorais, mas o link tá aqui embaixo, como eu falei. Vamos prestar atenção aí sempre nas conexões dos sonhos. Então, Here I am. Então, aqui já tá bonito já, ó. Here I, here I, here I. Se E não tem som, você vai conectar esse R aqui com I. Here I am. Here I, here I, here I am. Stuck on, stuck on, stuck on, stuck on, stuck on this couch. This couch. This couch. Então, aqui o TH, o TH aqui vibra, tá? Você coloca a língua entre os dentes e faz um som. Th, this, this, this couch. Scrolling, scrolling through. Que é o TH que não vibra, mas aí você tem um R logo depois. Th, through, through. Isso aqui nem vai ter som. My notes. Scrolling through my notes. Heart was broken. Heart, heart. Esse T aqui, você praticamente não ouve o final dele. Você não fala heart. Você pode até falar, mas ele não vai falar, tá? Heart, heart. Eu só seguro esse final, não solto. Heart. Então, ao invés de fazer hearts, esse final eu seguro. Heart was broken. Still not growing. Still not growing. De novo, o mesmo T. Esse T é muito comum, tá? Esse T, você também tem o D, tá? I'm still not growing. Se já não vai falar, se já não vai falar, se já aqui a gente não vai falar, tá? Algumas pessoas falam, mas a gente não vai falar. Here I am, stuck on this couch. Scrolling through my notes. Heart was broken. Still not growing. Vamos no tempo dele. Here I am, stuck on this couch. Scrolling through my notes. Heart was broken. Still not growing. Tá? Vamos lá agora. Waking up. Waking up. Waking up. Anota aí como você entende. Faz uma transcrição mesmo em português. Anota aí como você entende. Waking up to headlines. Headlines. Filled. 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 Se a gente não vai pronunciar, filled. With. 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 Bem sutil esse TH aqui. Pode ser o TH que vibra ou o TH que não vibra. Você pode falar with ou with. Tá? Mas é bem sutil. A língua só vai e volta rapidinho. With devastation. With devastation. With devastation. Você viu? Minha língua foi, mas vem rápido. With devastation. Viu? With devastation again. Devastation again. Again. My heart is, my heart is, my heart is broken. My heart is broken. Você pode botar um stop T aqui também. Você pode falar my heart is broken. My heart is broken. My heart is broken. Ou você pode botar com o som do R aqui. My heart is broken. Ou com o som do T normal se você quiser. My heart is broken. My heart is broken. Então você tem essas três opções que fica mais fácil para você. Ele vai colocar com o som do R. Aqui também ele vai colocar com o som do R. But I, but I, but I, but I keep, keep Que é um e longo? Keep going, going, going Então olha só Waking up to headlines filled with devastation again My heart is broken But I keep going Vamos lá, vamos ver se eu lembro o ritmo dela Porque você sabe como é que é Eu ouço a música assim em pouco tempo, né? É, mas lembro que você pra treinar essa música Tem que ouvir bastante a música, tá? Que vai te ajudar na hora de Às vezes não dá pra eu ficar ouvindo a música direto É, waking up A não ser quando eu já conheço Ou quando eu gosto e tal Aí já tá na mente e vai embora Waking up, waking up Waking up to headlines filled with devastation again My heart is broken But I keep going Ó, pain But I, but I, but I won't Won't, stop T aqui, ó Won't, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it Stop T de novo aqui, ó, para ele Turning to Turning to Turning to Hate Stop T de novo No, I won't let it, let it, let it, let it change me Change me Change me Change me Never losing sight of the one Você pode conectar aqui também, tá? Eu quando É, se eu for falar assim Eu acabo conectando Never losing sight of the one Eu vou conectar com o som do R, tá? Mas aí ele não vai conectar Ele vai dar um stopzinho aqui Never losing sight of the one I keep inside Tá? Então aqui é Of 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 The one The one I keep inside Ele fala que é the one The one The one Fala que é the one The one I keep inside Keep inside Keep inside E long E curto Keep inside Now I know it De novo stop T aqui, ó Now I know it Yeah, I know it Viu? Se você quiser falar Yeah, now I know it Yeah, I know it Seu estilo de cantar, tá? Mas ele vai fazer esse stop T aqui Então vamos lá Pain But I won't let it turn into Hate No, I won't let it change me Never losing sight of the one I keep inside Now I know it Yeah, I know it Tá? Então olha só Pain But I won't let it turn into Hate No, I won't let it change me Never losing sight of the one I keep inside Viu? Já botei com o som do R Side of Mas ele vai dar uma breve pausa aqui Now I know Now I know it Yeah, I know it You can take Stop T aqui, ó You can't You can't You can't You can't You can't Mas aqui é interessante porque Como termina com T Começa com outro T Só faz uma coisa só You can take 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 Youth away Youth away Youth away Youth away The soul Termina com S Começa com S A gente faz uma coisa só The soul Soul love Soul love Se ele vai conectar com o Soul love Mine will never break As long as As long as As long as I Então tem som de Z aqui, ó As long as I wake up Today You Um texto só You can take My youth away Tá? Então olha só You can't Take my Youth away The soul Of mine Will never Break As long as I Wake up Today Você pode falar Today também, tá? Wake up Today Vamos falar com o som do dia normal Today You can't You can't Take my Youth away Então vamos lá You can't Take my Youth away The soul Of mine Will never Break As long as I wake up Today You can't Take my Youth away You can't Take my Youth away Ele vai repetindo, tá bom? Vamos pra segunda parte aqui, ó It's hard To sleep Sleep at night Sleep at Sleep at Sleep at Sleep at Night Sleep at night Stop Tia aqui de novo, ó At night Knowing what's Outside What's Outside What's Outside What's Outside Feeling Feeling E long e curto I I Feeling Hopeless Hopeless Não fala Hopeless Hopeless I need Focus Aqui também é bem interessante, ó Focus Que é um chuazinho Focus 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 Cuidado com essa palavra, tá? It's hard to sleep at night Knowing what's outside Feeling hopeless I need focus Viu lá? Vamos lá, ó It's hard to sleep at night Knowing what's outside Feeling hopeless I need focus Você vê que esse final aqui É o mesmo som daqui, tá? Esse, 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 esse Hopeless Focus You hit me You hit me You hit 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 Stop Tia de novo You hit me with words With words With Words With words With words Ou with words, tá? With words I Que soa como um Z A gente vai Words I never heard Come out Come out Come out Ele vai dar uma breve pausa aqui Cantando Mount your mouth Come out your mouth 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 To be honest I don't Ele vai colocar um sonzinho do R aqui, né? I don't want it I don't I don't I don't I don't I don't Stop T I don't want it Você pode esquecer esse T aqui Conectar com o som do N Want it Want it Want it Want it Ou você pode colocar com o som do R aqui também Want it Want it Want it Ou você pode colocar com o som do T normal Se você quiser Want it Want it Want it No seu estilo de cantar Ele vai falar Want it Want it Want it No Olha só You hit me with words You hit me with words I never heard Você vê que esse D aqui também, ó Vou falar heard Heard Segura também Qual T? Heard Come out Come out Quando eu falo Eu já coloco com o som do R aqui Come out your Come out your Come out your mouth Mas ele não vai fazer Ele vai fazer uma breve pausa aqui Come out your mouth Come out your mouth Ele vai botar um stop T aqui Mas fica no seu critério Fica no seu escolha, tá? Come out your mouth To be honest I don't want it I don't want it Oh, I don't want it Vamos lá no tempo dele, ó You hit me with words I You hit me with words I never heard Come out your mouth To be honest I don't want it No É vai, ó Um Pain But I won't let it turn into Hey I know I won't let it change me E aí vai de novo, tá? You can take my youth away E aí fica no looping aí nessa parte direto Tá legal? É isso Se você gostou desse vídeo, como sempre Dá um joinha aqui Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos E com as suas amigas Pra que eles tenham a mesma oportunidade Que você acabou de ter Me segue lá no Instagram Que eu tô ao vivo Toda semana E tem postagem praticamente Todos os dias lá Entra no grupo também No Telegram Pra que você Você não perde nada Se você entrar no grupo do Telegram Eu informo tudo lá E além das postagens também De vocabulário E várias outras coisas O link tá aqui embaixo Na descrição Instagram ElderCortezInglês Se inscreve aqui também no canal Pra você ficar por dentro de tudo E não perder nada Sair na frente De todo mundo É isso Um abraço E eu ó Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho